Neste domingo vai rolar o circuito Sesc de corridas e o Sesc Travessia, tradicionais provas do calendário esportivo paraibano. Para trazer os detalhes das competições, eu converso agora com Tarek Vinícius. Tarek, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui no Correio Esporte. Boa tarde, Serginho. Mais uma vez agradecer o convite em nome do nosso presidente Marconi Medeiros, da Federação do Comércio. É um prazer sempre estar aqui. Pois é, uma prova que já está, como eu falei, tradicional. Não sei se é a décima edição, décima primeira ou já passou disso? É, a gente, nessa formatação de circuito Sesc, com essa nomenclatura, é o nosso sexto ano. Antigamente a gente tinha Mini Maratona Sesc, Eco Mini Maratona Sesc, aí já faz mais de 20 anos já. Que está fazendo sucesso. Bom, vai ser nesse fim de semana. Primeiro vamos falar da corrida. Quais são as distâncias? Lembrando, ainda tem vaga. Você pode se inscrever, termina amanhã. Isso, isso. No site a gente está com inscrições até amanhã, né? As últimas aí, estamos com menos de 200 vagas aí no site. Então, quem ainda quer participar, ainda há tempo, inscrições até amanhã às 17 horas, no site aí, reice83.com.br. E me diz uma coisa, como é que vai ser essa competição, as corridas? É, nós vamos ter as distâncias de 1, 5 e 10 quilômetros, certo? De 1 quilômetro para adolescência de 12 a 15 anos, 5 e 10 quilômetros a partir dos 16 anos. Largando às 6 e meia, um pouco mais tarde a gente tem para as crianças, né? De 5 a 11 anos a corrida aqui. De 5 a 11 anos, 100 e 200 metros. Para a meninada participar aí também. É, menina e menina participaram. A largada vai ser ali no bucho Itamandaré, como nos anos anteriores? Exatamente, largada, sim, ainda temos a caminhada, né? De quantos quilômetros? De 3 quilômetros. Todas as provas elas largam do bucho. As corridas de 1, 5 e 10, elas largam em direção a Tambaú e Manaíra. E as corridas Kiddes e caminhada em direção a Cabo Branco. Aí do 5 faz 2 e meio e volta. Isso, faz 2 e meio e volta pela Beira Mar, vai ali até em mediações do Mag Shopping. E a de 10 vai até em mediações do Yacht Club e volta também. E vocês sempre fazem um evento de solidário, tem doação de alimentos, né? Isso, todos os nossos inscritos, eles na sexta e sábado, que é quando eles vão pegar o kit lá no Sesc Cabo Branco, lá na praia, na sexta-feira de 9 às 19, no sábado de 9 às 17, eles entregam 1 quilo de arroz ou feijão, que vai ser revertido para o nosso Banco de Alimentos Mesa Brasil Sesc, que tem mais de 100 instituições cadastradas aqui na Paraíba. E esse alimento vai ser destinado para essas instituições. Eu me lembro que vocês chegaram a arrecadar umas 2 toneladas. E o ano passado a gente arrecadou 2 toneladas. Pela previsão, já que a gente já tem descrito, já estamos, já vamos arrecadar mais de 2 toneladas esse ano. Bom, eu já tenho, eu já sei mais ou menos quanto já tem inscrito. Pode falar? Pode, pode. A gente tem, nas corridas a gente tem já 2.100 inscritos. E na travessia, vamos falar da travessia agora, as distâncias da travessia, que horas vai ser alargada? Isso, travessia, também ali nas imediações no busto, né? A gente vai estar com 10 horas alargada, entregando o kit a partir das 7 horas. A travessia a gente entrega kit no dia, certo? E a gente vai ter a distância de 1 e 2 quilômetros. 1 quilômetro largando às 9h50 e 2 quilômetros largando às 10 horas. Ou seja, é uma prova que por volta ali de meio dia está encerrando, né? Isso, meio dia a gente já está prevendo começar a nossa premiação. Cara, e tudo, sim, aí vai ser o circuitozinho, ou o que é aquele triângulozinho que vocês fazem dentro do mar? Isso, o circuito, exatamente. A da, só para o pessoal entender, no mar de 1 quilômetro geralmente forma um triângulo com 3 boias, e a do 2 quilômetros geralmente forma um losango com 5 boias para os atletas circularem esse percurso. É, o pessoal está vendo imagens aí, é bonita, né? É um momento bonito essa largada. E tem um recorde de atletas esse ano, né? Isso, esse ano, devido à grande demanda pela procura, a gente teve um aumento de 30% no número de vagas, a gente aumentou para 400 vagas, mas mesmo assim, no segundo dia de inscrições, a gente já lotou as nossas vagas. Então, a gente até agora, a corrida você pode se inscrever, a travessia você só pode apreciar lá enquanto espectador, porque realmente as inscrições esgotaram rapidinho. E é muito bonito. Essa é a camisa do evento, vou pedir aqui para você. Isso. Essa que os corredores vão receber no kit, né? Isso, aqui a camisa e a mochila, né? Que os corredores vão receber aqui em primeira mão para o Correio Esporte. Então, todos os corredores aí vão estar recebendo sexta e sábado esse kit aí da corrida. Sexta a partir de que horas que o pessoal pode pegar lá no Sesc o kit? Sexta a partir das 9 da manhã vai até as 19 ininterruptamente. E no sábado, de 9 às 17. Largada, vou pedir para você repetir a largada, que às vezes o pessoal está assistindo, Eu peguei agora, não sei que horas vai largar. Largada das provas de 5 e 10 quilômetros, 6 e meia. Largada da prova de 1 quilômetro, 6 e 35. Largada da caminhada, também 6 e 35. Largada da corrida aqui, 18 horas. Largada da travessia, 1 quilômetro, 9 e 50. Largada da travessia, 2 quilômetros, 10 horas. Isso aqui é uma memória. Olha, só lembrando que para a travessia não tem ainda mais, não tem mais vagas para inscrição. Agora, para a corrida ainda tem vagas. Se você quiser se inscrever, acessa lá o www.race83.com.br. Tariq, obrigado pela tua presença. Sucesso, aliás, sucesso não, porque eu tenho dúvida que vai ser um sucesso, como sempre, essa prova. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente sempre agradece, a gente sempre à disposição, no que precisar para estar participando aqui do Correio Esporte. E o apoio aí do Exército Brasileiro, né? O Exército está com a gente aí conosco na corrida, através do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, nessa parceria conosco aí na Corrida do Comissário e Corrida da Infantaria. Beleza, valeu meu irmão, sucesso.